Vamos afundir a nossa objetiva até lá acima A nossa próxima corrida de circuito com 3 voltas O que é isso nós vamos fazer? Faz a comando aqui, lá se teria... Faz a volante do quê? Do Renault? Do Renault? Não tenho que ver se quero que eu vos diga Agora o Renault era o Hyundai